Música Já de volta e com informações sobre universitários que participaram da semana veterinária na escola agrícola de Jacareí. O objetivo aí desse encontro é aprender práticas de manejo no campo. Eles vieram da capital paulista e aqui nesta fazenda podem estudar o comportamento dos animais. Os alunos de medicina veterinária estão há três dias na escola agrícola de Jacareí para aprender na prática o que foi explicado em sala de aula. Aqui a gente teve a oportunidade de aplicar o que a gente aprendeu em sala de aula lá e vivenciar o que é feito realmente nos setores de produção. É claro, com algumas coisas que não são feitas devidamente no seu jeito, mas a gente explicando isso e mostrando como deveria ser feito, o que poderia se fazer para melhorar algumas coisas. Então a gente pôde vivenciar muito a prática aqui e aplicar o que a gente aprendeu em teoria lá na sala de aula. Esse intercâmbio possibilitou aos alunos da escola técnica de Jacareí desenvolverem conceitos aprendidos no curso de agropecuária. Eles vieram para cá para estar praticando no gado e dando uma olhada na fazenda aqui. Aí tem o gado, tem as cabras, tem bastante coisa, é bem interessante para eles. E na verdade eles vieram para cá, pegam um pouco a experiência nossa e o nós aqui, passa também para eles alguma coisa que nós sabemos. Os alunos não ficaram restritos às aulas práticas dentro do curral. Também tiveram palestras sobre o manejo do gado girolando, uma raça bovina que se destaca em nossa região. A raça aqui tem se multiplicado muito rapidamente, exatamente por causa da capacidade que ela tem de ser produtiva em ambientes adversos. O intercâmbio entre os alunos do interior e da capital paulista pretende render muitos frutos à escola agrícola de Jacareí, que investe em parcerias para melhorar cada vez mais as pesquisas e estudos no setor. É uma parceria que nós temos, onde damos a oportunidade e promovemos a oportunidade dos alunos de ambas instituições trocarem experiências e vivenciarem as práticas na fazenda, específica por conta dos cursos oferecidos. Aqui o agropecuária e na universidade, a IMB, o curso de veterinária. Aconteceu ontem em Caçapava o dia de campo. Produtores rurais da região tiveram a oportunidade de trocarem experiência e também se qualificarem sobre novas técnicas no meio oral. Na próxima semana, aqui no programa Semana Terra Viva, a gente vai trazer todos os detalhes deste evento. E agora é hora de divulgarmos alguns eventos aqui na nossa região. Em Lagoinha acontece nesta semana o Arraiá na Praça da Matriz. Em Taubaté acontece até hoje a quinta festa do tropeiro no Parque do Vale do Itaim. Em Tremembé tem a festa do arroz, até este domingo. E em Lorena acontece também a segunda semana do café. O evento faz parte do roteiro gastronômico do Vale. Vários eventos, portanto, na região para você se deliciar. E você, é lógico, também pode nos enviar o evento aí da sua cidade através do nosso site tvbandevale.com.br. Participe. Por falar em participação, agora a gente tem dois flagrantes da natureza feitos por moradores da nossa região. Vamos começar aí por esse cibode. Essa foto foi nos enviada por Luiz Alves e foi tirada na região do Gomeral. Para quem não conhece, fica na zona rural de Guaratinguetá, um lugar lindo, lindo, lindo. Foi durante um passeio que esse simpático animal foi flagrado. Já essas corujinhas foram registradas pela Dirce de Jacareí. Ela flagrou as aves em um terreno e aí não deu outra, não pensou duas vezes, fotografou. Essa espécie é a coruja buraqueira. Ela recebe este nome, Dirce, porque ela faz seus ninhos em buracos cavados na terra. E essa aí também, pelo jeito, está preparada para um voo silencioso. Segundo a Dirce, é muito comum a presença dessas espécies nesta propriedade. E a gente deixa também aqui um desabafo, né? Quem dera todo o terreno baldio, tivesse esse tipo de espécie para preencher, né? E não um lixo tão comum aqui na nossa região. Se você vai passear aqui por cidades da região, tem algum flagrante, alguma foto interessante de algum bicho aí, nos mande, nos envie, participe. Semana Terra Viva chega ao fim. E você já sabe também, participe com sugestões que podem ser enviadas pelo nosso site, Twitter ou Facebook. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente semana e até domingo que vem, às sete e meia. E você já sabe também, participe com sugestões que podem ser enviadas pelo nosso site,